Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te convençoe Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te convençoe Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e até de madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima